Amém ou não? Segunda Crônicas 27, abra lá comigo. Este capítulo conta a história de um rei, um dos reis de Israel. Esse rei se chamava Jotão. E a Bíblia diz que Jotão recebeu de Deus a unção de poder. A unção de poder. Poder para quê? Poder para quê? O poder é muito importante na nossa vida. O poder fala de capacidade para realização. Para realizar serviço ou trabalho. Veja aqui comigo o capítulo 27. Veja aqui um pouquinho da história de Jotão. Versículo 6. Ele era filho de Uzias. E aqui diz no versículo 6. Assim, Jotão foi tornando mais poderoso. Se foi tornando mais poderoso. Porque dirigiu seus caminhos segundo a vontade do Senhor, seu Deus. Grife esse versículo aí na sua Bíblia, querido. Por que esse homem foi se tornando mais poderoso? Porque ele era rei? Não, não é por causa disso. Foi porque ele dirigia os caminhos dele. Ele tomava suas decisões. Ele fazia suas escolhas. Segundo o Senhor, seu Deus. Você viu isso aí? Dirigiu seus caminhos segundo a vontade do Senhor, seu Deus. Poder. Poder para ser produtivo. Para ser criativo. Poder para crescer. Poder para abençoar outras pessoas. Querido, nós precisamos de poder. E poder é Deus que concede para nós. Fala assim, capacidade para realização. É isso que Deus tem para nós. Para que em tudo que você fizer, você ser bem sucedido. Amém ou não? Tudo que você fizer, Deus quer abençoar. Deus quer manifestar a glória dEle no seu trabalho. Naquilo que você fizer, para que você seja bem sucedido. Em nome de Jesus. Isso é ser cheio da glória de Deus. E querido, isso é a herança de Deus para nós. Isso é o que Deus tem para cada um dos seus filhos. Isso é o que Deus tem para você. Deus criou você. Para você viver uma vida de vitória. Deus criou você para você viver uma vida cheia da glória e da presença dEle. Glória a Deus. Amém? Diga um glória a Deus bem forte. Glória a Deus. Mais forte. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus é importante. É você reconhecer que você está dando, você está honrando aquele que é maior do que você. Amém. Graças a Deus. Você viu aí a primeira parte da palavra de hoje que é cheio da glória de Deus. Você viu aí os nossos testemunhos. E eu quero dizer para você, olha. Isso é o que Deus tem para nós. Que nós possamos carregar no nosso viver diário a sua glória, a sua majestade, a sua presença, o seu caráter. Aquilo que Deus é. A essência de Deus. Nós somos criados para isso. Nós somos filhos de Deus. Acima de tudo, nós somos criação de Deus. E podemos nos aproximar dEle. Podemos usufruir de uma intimidade maravilhosa com Ele. Podemos viver uma vida maravilhosa aqui na Terra. Aqui nós nascemos e aqui nós vivemos. E podemos experimentar coisas maravilhosas, coisas tremendas. Um viver cheio de alegria, cheio de bênçãos para nós e para aqueles que estão junto conosco. É isso que Deus tem. É isso que é a glória de Deus. A glória de Deus fala daquilo que Deus é, da sua essência. Quem tem a glória de Deus em si, tem parte daquilo que Deus é. Coisa maravilhosa. Isso é para você, meu querido, minha querida. E agora, eu quero chamar você para o nosso momento de oração. Que é um momento maravilhoso. A oração é quando nós nos unimos a Deus. Através de um momento que nós ligamos com Deus pelo canal da oração. Então, eu quero convidar você a apresentar a sua vida. Vamos nos apresentar diante de Deus, nosso Criador, nosso Pai. E vamos orar, falar com Ele, para que Ele possa fazer coisas extraordinárias na nossa vida. Eu não sei qual é a sua realidade hoje. Eu não sei qual é o seu momento. Mas eu sei de uma coisa. Deus é todo poderoso. E Ele pode fazer tudo que você precisa. Ele pode fazer mais, bem mais, bem além daquilo que você tem pedido para Ele. Então, vamos crer juntos, vamos orar nesse momento. Eu te chamo agora para o nosso momento de oração. Ó Deus e Pai, em nome do Teu Filho Jesus, nós chegamos à Tua presença. Queremos a Tua glória, como foi falado nessa palavra hoje. Queremos que a glória de Deus esteja presente nas nossas vidas, nas nossas casas, na vida dos nossos filhos. Meu Deus, quantos pais, quantas mães têm sofrido, Senhor, Brasil afora e pelo mundo, meu Deus, por ver um filho muitas vezes nas drogas, por ver um filho, Senhor, muitas vezes num caminho, meu Deus, que não é um caminho bom, um caminho, meu Deus, de dificuldades. Meu Deus, quantas situações trazem sofrimento para as nossas vidas. Mas eu quero Te pedir, neste dia, eu quero me unir a todas essas pessoas que estão orando comigo. Meu Deus, e juntos eu quero pedir, Senhor, meu Deus, que o poder do nome de Jesus se manifeste. Meu Deus, pessoas que estejam enfermas, sejam curadas pelo Teu poder. Pessoas que estão orando agora, eu quero Te dizer, receba a cura, receba o milagre de Deus na sua vida por meio da fé. A Bíblia diz que nós somos justificados pela fé, isso traz paz de Deus, isso traz milagres de Deus na nossa vida. Então, eu oro em nome de Jesus, que os milagres de Deus se manifestem. E desde já, nós agradecemos que a glória de Deus se manifeste na vida do povo brasileiro, da nação brasileira. Essa é a nossa oração e desde já nós agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Se você orou, se você orou com fé, creia, porque é por meio da fé que nós recebemos os milagres de Deus. E eu quero agora me despedir de você, caminhando para o final do nosso programa de hoje. Quero agradecer a sua presença aqui conosco. E quero convidar você para os nossos cultos aqui, você de Uberlândia, aqui na Saara, nossa terra em Uberlândia. Nossos horários, domingo de manhã nós temos o culto da família, às 10 horas da manhã. Domingo, 19 horas o nosso culto profético, de louvor, de adoração. Terça-feira, culto de quebra de maldições, 19 horas e 30 minutos. Quinta-feira, o culto da conexão, que é um culto maravilhoso, 19 horas e 30 minutos. E no sábado, o nosso culto do Arena, que é o nosso culto jovem. Você que é jovem, é o nosso convidado. Quero me despedir, deixando aí um grande abraço. O Senhor abençoe a sua vida, abençoe a sua casa. Te dê aí uma semana de bênção, em nome de Jesus. Até mais. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Neste mês de fevereiro, Campanha das Portas Abertas. Toda terça-feira, às 7h30 da noite, numa igreja Sara Nossa Terra, perto de você. Sara Nossa Terra, o lugar do seu milagre. Adquira cópias em DVD do nosso programa. Ligue 34-3234-9555.